Oi madames, vamos de recebido de fevereiro hoje, já que o segundo mês do ano acabou, hora de ver o que rolou no correio de madame. Tem muitas coisinhas de maquiagem, é claro, mas tem também roupichas, tem marca que está estreando no correio, duas eu acho. E vamos lá porque tem muita coisa boa e tá na hora de compartilhar com vocês. Acho que uma das primeiras coisas que chegou aqui em casa nesse último mês foi esse presentinho de uma marca chamada Boá, que é uma marca aqui de Salvador. Quem comanda é Camila, uma fofa super talentosa, quem é daqui de Salvador conhece, porque a Boá é tipo demais. E como, pelo que eu entendi, Camila começou a vender na Boá as sandalinhas da Ipanema, ela me mandou essa sandalinha linda, olha que cor fofa. Acertou no tamanho certinho, ela é muito linda, eu tava louca para usar, ainda está com a etiquetinha que eu estava guardando aqui para o Recebidos, e veio junto com essa Nessacé maravilhosa, escrito Summer. E ainda bem que aqui em Salvador a gente tem sol o ano inteiro, né? Chove bastante no inverno, mas dá para aproveitar o ano inteiro, é linda demais, adorei. Obrigada, Boá, obrigada, Camila. São lindas, vou usar muito com certeza. Depois chegou aqui em casa essa caixinha linda de Natura, olha, hashtag meu vermelho. Eu tô amando essa campanha de vermelho, liberte-se com o vermelho, é a chamada da campanha. E aí vem, a hora ideal para usar o seu batom vermelho agora. Concordo? Em gênero, número e grau, eu sou uma viciada em batom vermelho. E aqui dentro, olha só que lindo, eles mandaram um batom líquido, não é mate, mas é batom líquido. Aqui um batom balme e aqui três batons. Vamos lá ver as cores... as cores não, né? Os tons de vermelho. Será uma uma aqui? Começar pelo batom líquido. Vou passar aqui. Eu adoro que as coisas da Natura sempre acham que tem gosto de chocolate. Gosto não, cheiro de chocolate. Eu gosto que as coisas da Natura sempre tem cheiro de chocolate. Eu pelo menos acho, né? Se alguém me achar louca, se alguém não me achar louca, comenta aí se você também acha que tem cheiro de chocolate. Olha que cor linda! Como é que cor é essa? Não sei dizer. Gente, é muito difícil às vezes achar o nome das coisas. Gente, às vezes é muito difícil. Ah, aqui. Vinho? Ó, óbvio. É uma cor linda, ó. Olha que linda. Deixa eu botar aqui do lado. Uh, vou querer usar esse logo. E aí vamos aos tons do batom. Batom Gloss Vermelho 5. Ah, é. Tem bastante brilho. Ah, ele é bem transparente. Dá pra passar bastante aqui até sair a cor. Depois, um batom hidratante vermelho 45. Deixa eu botar aqui do lado. Ah, tá. Mais classicão isso. Gostei. Parece com esse que eu tô usando? Será? E tem o batom mate Vinho 1. Ê, adoro. Vermelho escuro. É mate, mas é fácil de passar, pelo que eu tô vendo aqui. Não é mate, socorro, é mate, não. Vamos lá. Aqui o brilho. Aqui o Balmy Vinho. Aqui o batom 5, bem gloss. Tá vendo? Ele é bem transparente. Pra quem não gosta muito do vermelhão. Pode apostar no vermelho mais leve. Aqui o vermelho 45. Lindo. E o que eu achei mais bonito de todos foi esse batom Vinho aqui. Se bem que a versão dele em Balmy também tá mara. Será que dá pra aplicar um por cima do outro? Vai ficar bonito. Amei Natura. Gosto muito da maquiagem da Natura. Muita qualidade. São embalagens bonitas. E amei a campanha, porque as mulheres de fato tem que usar o seu batom vermelho sempre que quiser. Para onde quiser. Porque isso não é julgamento de ninguém. Já que estamos falando de Natura, olha só que presentão esse. Com amor. Seu jeito único de amar. Vieram duas fragrâncias. No kit aqui, fala que eles se complementam formando uma silhueta. A versão masculina e a versão feminina do perfume. Mas eu não consegui montar aqui. Eu tive um pouco de dificuldade, confesso. Será que é assim? Como se fosse um casal abraçado? Não entendi, tá gente? Mas, enfim, era pra funcionar. É que eu que não sou boa com essas coisas, não. Deixa eu botar o feminino aqui. Uai, sai bem, hein? E agora eu vou botar o masculino lá de cá. Ah, o feminino é muito bom. Meu jeito de perfume. Tem um fundinho doce, mas não é aquele doce, tipo, ah, a pessoa que entra no ambiente se elevando, todo mundo junto com o seu perfume. Na minha cara. Esse aqui é bom. Então é masculino. O masculino eu achei mais genérico, assim. Não sei se é o estilo de Dan. Só perguntando a ele pra saber. Tem cara de perfume masculino, tá? Mas eu não entendo muito, não. Só sei dos femininos, né? Gostei. E aqui, ó, ainda veio... Adoro. Um spray de ambientes. Deixa eu só guardar aqui os perfumes. Certinhos. Pra não cair. E do lado de cá, veio uma versão de spray de ambiente, também de amor, Mara. Já vou usar aqui pra perfumar meu quarto, que eu adoro. Pensa uma pessoa que gosta de cheiro de ambiente. Sou eu. E olha agora essa caixa aqui linda, da Gaia. Parece caixa de roupa, né? Mas não é de roupa. A Gaia é uma empresa de consultoria. E olha, vocês até mandaram um caderninho aqui, mostrando os serviços. Vamos dar uma resumida? Comunicação digital, consultoria, branding, assessoria de imprensa, geração de... Oh, ha, ha. Caiu a trança. Calma. Que ousadia, hein, querido? Não criemos pânico. Enfim, voltando. Gaia é uma empresa de comunicação digital, consultoria, brand, geração de conteúdo, assessoria de imprensa, fashion buyer. Tudo que uma empresa, uma loja, uma marca de moda pode precisar. Gaia, elas são fofas. Uma das sócias é Marina, que eu conheci aqui em Salvador. Ela já mora em São Paulo e tudo mais. Super talentosa. E olha só que coisa linda que elas fizeram. Será que o reflexo vai deixar? Deixa eu tirar aqui, ó. A faixinha, o lacinho. Olha, gente, que coisa mais linda esse desenho. Vai aqui pra trás, ó, dos meus quadrinhos. Tem eu aqui, tem um que era, na verdade, só um convite, outro quadrinho que também foi de divulgação de evento. Tem eu de novo. E agora eu vou ter essa ilustração de moda mara, super sofisticada. Lindo demais. Teve também um presentinho da Companhia Marítima que, na verdade, eu não recebi em casa, né? Eu fui na loja buscar. A marca me chamou pra conhecer o inverno, coleção de inverno. E, gente, me surpreendi. Eu nunca tinha parado pra olhar uma marca de beachwear no inverno. E tem muita coisa linda, minha gente. Como é isso? Olha só. É porque eu não vou conseguir mostrar tudo porque é um vestido longo. É tipo uma saída de praia que dá pra fazer também looks. Lindo demais. Olha essa estampa. E aí ele tem esse lacinho aqui na frente que fica mara. O decote é bem profundão. Lindo de morrer. Ah, olha isso. Vai mostrar tudo aí, né? Mas, enfim, uma caixa toda espelhada de Mary Kay. E aí tem aqui. O que você vê quando se olha no espelho? Adoro essas campanhas que estão de autoestima. Continuem assim, marcas. Vocês vão longe. E aí tem. Descubra a beleza de resultados reais. Mulheres reais e resultados reais. Revele o corpo que você ama com o novo gel, creme, redutor de celulite. Amo, obrigada. Adorei. Smooth Action Time Wise. Essa linha é maravilhosa. Eu já recebi uns produtos da Mary Kay e usei. E falei no blog do protetor, do sabonete. Inclusive estou usando ainda no momento. É mara. Vem cá. O que que tem aqui? Um massajador corporal Smooth Action Time Wise. Ainda vem com um massajador pra você mandar essas malditas celulites para fora. Preciso testar isso. em breve. Lá no blog. Já o redutor para celulites Smooth Action. Olha que embalagem bonita. Essa linha da Time Wise é muito boa. Vou testar. se vocês quiserem saber dele ou de outros produtos do blog. Lembre-se de comentar bastante sim. Por favor. Amei o presente e amei o jeito que vocês mandaram. Eu adoro também quando a marca manda as informações no pendrive e é sempre nesse cartãozinho. Acho muito legal. De maquiagem. Teve também uma sacolinha mara de um boticário. Gente, eu tava louca pra testar essa coleção. Olha só que lindeza. Coleção Intense Cats. Olha que lindo. Tem esse perfume desodorante Colônia. Família Fativa Floriental Ambarado. O que é que isso significa? Tem que ver na prática depois. Tem um batom que eu tô louca pra testar. Olha só a embalagem. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas por dentro são gatinhos. São gatinhos. Olha que coisa mais linda. A embalagem são muito linda. Sério, Boticário, você tá assim maravilhosa. Teve aquela coleção Intense Circus também que foi muito legal. E agora essa Intense Cats que também é bonita. Olha que nude diferente. Bem nude, nude, nude mesmo. Sem ser nem muito rosado, nem muito amarronzada. Não sei. Bem nude. Tô louca pra testar. Parece que na pele ele fica mais rosado. Esse tom aqui. Até que vocês conseguem ver. E aí tem também mais duas coisas maravilhosas. Primeiro, essa paleta linda. Quero fazer review dela. Nem usei ainda. Não testei nada. Tá aqui, ó. Intacta. Pra poder fazer fotos bonitas. Ela também é muito linda, ó. Ah, fala sério. Isso aqui na mesa de maquiagem alegra a vida, né? Aí o nome da paleta é Look Cat You. E aí vamos lá. Ela vem com oito sombras. Quatro aqui, quatro aqui e dois blushes. Amei que as sombras são bem assim. Tem as neutras aqui em cima e tem essas que saem bem da zona de conforto. Azul, roxo, esse amarelo meio alaranjado. Vou fazer um review separado da paleta, tá? E boto no blog. Se vocês quiserem também comentem aí que eu posso dar prioridade a ela ou ao produto da Mary Kay. Enfim, ao que vocês pedirem. E tem também esse delineador duplo. Eu já ouvi falar bem. E eu adoro descobrir um delineador novo, né? Não é tão de canetinha, ó. Ele é de pincelzinho e aí tem dois lados. Esse aqui roxo e o lado de cá mais clássico preto pra fazer o delineador gatinho. Tô louca para testar. E por fim recebi um presentinho de uma marca que eu amo e que eu nunca tinha recebido que é C&A. Olha só a minha surpresa quando eu vi dentro da caixa do correio essa caixinha da C&A e dentro veio uma cartinha. Ó. Olá, Martinha. Estamos começando 2016 com Brisa Carioca e não poderíamos deixar de dividir com você a primeira collection deste ano. Amo coleções assinadas. A collection 18 para C&A. Olha só. Assinada aqui para C&A. Obrigada, C&A e Market Mix. Hashtag 18 para C&A pra acompanhar. Lança agora dia 8 de março. Na verdade quando esse vídeo for lá já vai ter lançado. mas é bom que vocês acompanham que eu certamente farei garimpo. Olha só que blusa maravilhosa, gente. Fala sério. Fala sério. Tecido muito gostoso. Tem essa manguinha assim, ó com babadinho mais aberto e tem esse detalhe de cordinho. Cadê eu? Aqui. Esse detalhe com essas cordinhas penduradas e esses trequinhas embaixo. Sério. Muito, muito linda. E aí como se não fosse suficiente me mandar uma blusa maravilhosa dessa. Estou eufórica da C&A. Olha só que cinto poderoso. Sério. Na hora que eu abri, estou falando na maior sensualidade aqui. Na hora que eu abri a caixa eu fiquei de cara com a qualidade do cinto. Sério. Muito bem acabado. Ó. Aqui, está vendo? Todo bonitinho. Todo bem costuradinho. Delicado. Eu nem testei aqui para ver se na minha cintura vai caber. Vai ter que ser cinto de cintura mesmo. Bem borro. Porque no quadril não vai caber nem a pau, né? Meu quadril generoso baiano, brasileirinho. Quem me conhece e quem segue o blog sabe que o garimpo nas lojas fast fashion é uma delícia. E C&A sempre foi uma das minhas marcas favoritas. Então, estou muito feliz de ter recebido esse presente em primeira mão ainda por cima. Porque eu estou recebendo antes da coleção chegar na loja. Então, estou chique. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do Recebidos. Na verdade, o Correio de Madame que é o nosso nome pessoal para Recebidos. E obrigada a todas as marcas que me mandaram produtos. Madame, não se esqueçam de comentar pedindo quais produtos vocês querem ver primeiro. Se vocês quiserem ver vários tenta colocar assim na ordem, tá? Para eu ter uma noção do que é que eu devo priorizar. Porque às vezes você escreve Ah, eu quero ver esse, esse e esse. E aí eu fico sem saber o que botar primeiro. Então, me ajudem. Coloquem, se der, né? Se eu não estiver pedindo muito coloquem em Rank tipo, top 3 que é o que vocês querem ver primeiro se tiver mais de um. Tá bom? Se inscrevam no canal. Vamos chegar em 10 mil inscritos. Me sigam em todas as redes sociais. Inclusive no Twitter, tá? Eu voltei para lá tem pouco tempo mas eu estou ativa conversando com todo mundo. É muito gostoso. Eu fico fazendo Devonails lá às vezes quando eu estou na rua e eu observo coisas. Então, me sigam por lá também. Tá bom? Beijo. Tchau.